Olha, a Assembleia Legislativa deve intermediar um acordo entre o Governo do Estado e a Universidade Estadual do Piauí. Na Universidade Estadual, os servidores estão em greve, em função de reivindicações que fazem. Agora, a Assembleia deve participar dessa negociação, desse diálogo. Estou recebendo aqui no estúdio o deputado Luciano Nunes, que ontem propôs justamente que a Assembleia entrasse no caso. De que maneira, deputado, a Assembleia pode contribuir nessa discussão? Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde, boa tarde a todos que fazem a TV Cidade Verde, boa tarde a todos que nos assistem através da TV Cidade Verde. Bem, a UESP vem já de algum tempo, os seus professores e servidores e alunos, reivindicando algumas ações, alguns pontos junto ao Governo do Estado. Pois bem, todos nós lembramos que há cerca de 15 dias atrás nós tivemos um ponto de estrangulamento, vamos dizer assim, que foi aquela famosa Lei do Enquadramento, a Lei 6.772, que inseriu a UESP nesse contexto, o que iria ferir de morte a instituição, podendo ocasionar, inclusive, fechamento de cursos e ascensão dos professores. Extinção de cargos, né? Cargos seriam... É, o número de cargos de professores e também engessaria a carreira desses professores, ele não podia mais ascender na carreira. Pois bem, o Governo reconheceu o erro, reconheceu o equívoco, enviou uma nova lei e esse problema foi resolvido. No entanto, este não era um único problema, outras demandas já existiam. Nós temos na UESP hoje centenas de bolsistas que estão há três meses sem receber, pessoas que precisam disso para subsistir, para se locomover, para poder exercer suas atividades dentro da universidade. Nós temos progressões e promoções de servidores administrativos também dentro do plano de cargos que não estão sendo contemplados, pessoas que já têm o direito adquirido e esse direito não está sendo concedido pelo Governo do Estado. Falta de infraestrutura, investimentos e até materiais para o exercício de suas atividades e pesquisas dentro da universidade. E também os professores, mestres e doutores que já tiveram, inclusive, o reconhecimento da sua titulação pela universidade, pela reitoria da sua universidade, no entanto, ainda não foram enquadrados e não estão recebendo como tal. Esse diálogo começa quando? Intermediado pela sociedade? Bem, o sindicato deflagrou a greve, já se passaram aí quase 15 dias e infelizmente ainda não se estabeleceu um canal de negociação para que isso avançasse. Diante dessa situação foi que ontem nós aprovamos um requerimento no plenário da Assembleia, provocando uma reunião onde a Assembleia vai intermediar este conflito. É importante que o Governo do Estado sente, analise esses pleitos e diga o que é possível. Todos nós somos sensíveis à situação financeira que o país passa e aqui no Estado do Piauí não é diferente. Mas é importante que se dê os passos. Alguma coisa há de ser feita, alguma coisa certamente pode ser feita. Alguns desses pontos não representam grandes quantias, o que não possa ser resolvido imediatamente. O que não puder ser resolvido imediatamente, que o Estado faça uma programação, um planejamento e possa dizer à instituição, ao ESP, aos seus servidores, aos professores, como e quando vai poder fazer. Então foi por isso que nós pleiteamos essa reunião. A Assembleia vai funcionar como uma mediadora. O líder do governo, o deputado João de Deus, também tem se colocado à disposição, está fazendo essa interlocução junto ao governador e ao secretário Franzé e Merlong. E nós esperamos que até amanhã nós tenhamos uma finalização por parte do governo. Agora, deputado, o senhor é do PSDB e falando aí em recursos, dessa dificuldade financeira, a prefeitura de Terezinha, o prefeito Firmino Filho, assinou um contrato com o Banco Mundial para um empréstimo na ordem de 88 bilhões de dólares para ser investido aqui no Estado do Piauí, na cidade de Terezinha. Como é que esses investimentos devem acontecer? Quando esse dinheiro vai estar disponível? É importante nós enfatizarmos o contexto que nós estamos vivendo. O Brasil todo vive em crise, crise econômica, crise financeira, crise política também. Alguns estados e municípios, o Rio de Janeiro, já atrasam pagamentos de servidores, parcelam. Enfim, isso quando chega no ponto de atrasar salário de servidores é porque não está mais funcionando nada. Nem investimento, isso nem se fala. Então, nós temos que celebrar e muito este contrato assinado com o Banco Mundial no valor de 88 milhões de dólares. Isso quer dizer, na nossa moeda hoje, em torno de 310 milhões de reais. São investimentos na área do saneamento básico, que serão aplicados lá na zona norte de Terezinha, uma continuidade do programa Lagoa do Norte. Vai ser investido na área de saneamento básico, qualificação e requalificação urbana de toda aquela região envolvendo ali o Mucambinho e a adjacência. Então, é um momento importante que mostra essa capacidade de gestão, de equilíbrio das finanças públicas, sobretudo no momento de adversidade. Governar, fazer gestão em momento de bonança, de fartura, é muito fácil. E é importante o papel do prefeito Firmino Filho, que é um gestor experiente e que soube estar sabendo conduzir muito bem Terezinha nessa travessia difícil, que é esse momento de crise e de insegurança no cenário econômico nacional. Com a assinatura, quando o dinheiro estará disponível para a gestão? Como se trata de um ano eleitoral, a prefeitura só pode iniciar a licitação depois da assinatura do contrato. Então, agora que já foi assinado o contrato com o Banco Mundial, a prefeitura estará licitando essas obras. E a partir do início delas, a partir da finalização de cada fase, presta-se conta e o Banco Mundial vai liberando por etapas. Então, terá, iremos iniciar, a prefeitura irá iniciar ainda este ano essas obras, mas elas devem se estender até 5 anos de execução do projeto como um todo. Portanto, são 88 milhões de dólares para serem utilizados ao longo de 5 anos. Ao longo de 5 anos. A partir de agora, a partir da licitação e execução das primeiras etapas, esse desembolso já inicia. Tá certo. Eu queria agradecer o deputado Luciano Nunes, que falou com a gente a respeito da situação da UESP, Universidade Estadual do Piauí, e também sobre esses investimentos com o dinheiro do Banco Mundial, um contrato feito pela prefeitura de Teresina para investimentos ao longo de 5 anos. Muito obrigado pela presença aqui no Jornal do Piauí. Eu é que agradeço a oportunidade. Obrigado.